Vamos agora direto para a Avenida Álvaro Calheiros. Um acidente aconteceu agora há pouco. Bruno Protasso está em cima do lance. Prota com você. Vamos mostrar agora a situação, Tiago, porque o carro vai ser retirado neste momento. Bateu no poste e danificou, inclusive, toda a estrutura dele e o semáforo também aqui da Álvaro Calheiros. É o cruzamento com a Avenida Paulo Brandão Nogueira. Segundo informações que a gente colheu aqui no local, era uma mulher que estava dirigindo esse HIV que perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O acidente aconteceu agora há pouco. Fica um pouquinho confuso o trânsito para quem vem da Álvaro Calheiros, mas o semáforo está funcionando ainda. O veículo vai ser retirado daqui a pouco aqui do local. O guincho já está presente na área, mas vai ser necessária a substituição do equipamento e a presença também da SMTT para que esse reparo possa ser realizado. Felizmente, a condutora não ficou ferida, Tiago.